Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, antes de apresentar o projeto de resolução do Partido Trabalhista, eu queria voltar a falar num assunto que é da maior transcendência. Como nós somos um Parlamento Democrático, portanto institucionalmente estabelecido pela nossa Constituição, o nosso partido é de opinião que a democracia e a liberdade estão indissoluvelmente ligadas. E sabemos que a democracia e a liberdade estão sendo postas em causa pelo seguinte, pelo um poder que não é eleito, que é o Poder Judicial. O Poder Judicial surge constitucionalmente pela deriva da Constituição, mas de uma forma malévola, porque surge, não é eleito pelo povo, os órgãos dirigentes do Poder Judicial não são eleitos pelo povo, os órgãos dirigentes do Ministério Público também, e depois funcionam, digamos, em roda livre, em autogestão, e não prestam contas a ninguém, não prestam contas ao povo português. E o resultado disso é que temos já presos políticos no nosso país. Temos a Sra. Maria de Lourdes, a Sra. Investigadora, já vai fazer oito meses que a Sra. está presa, e ninguém se indigna com esta situação. O nosso partido é de opinião que este assunto tem que ser resolvido, esta Sra. Investigadora tem que ser realmente libertada, porque é uma injúria à democracia portuguesa e à liberdade conquistada com o 25 de Abrilho, a permanência desta Sra. na prisão, que é indigno. E nós lamentamos que, da parte dos partidos, não haja uma tomada de posição. Todos os partidos assumem, perante este caso grave, uma posição cómoda, não têm coragem de manifestar a sua solidariedade e indignação. Eu sei que vai vir em breve o Sr. Luato Ibeirão para a Festa do Livro, a Feira do Livro, aqui convidado pelo Sr. Cafufo. Era bom também que o Bloco de Esquerda e o Sr. Paulo Cafufo convidassem a Sra. Maria de Lourdes. Para ela assistir aqui na Feira do Livro. Porque se o Luato Ibeirão foi um preso político e foi defendido e bem pelo Bloco de Esquerda, também o mesmo devia de ser feito em relação à Sra. Investigadora Maria de Lourdes. Agora, voltando ao tema agendado pelo nosso partido, o projeto de resolução, nós o que queremos dizer é o seguinte, é que os agricultores da Serra d'Água estão abandonados, fez-se as muralhas para proteger os seus terrenos, para proteger a própria freguesia de futuros aluviões. Aí eu depois aqui desservei para o empreiteiro o Avelinho Farinha e aqueles senhores do Brasília, o Andrado Gutierrez, que tem subornado e corrompido aqueles políticos todos no Brasília, essa empresa brasileira, também associada ao Avelinho, fez aquelas muralhas gigantescas, levou milhões. E aí não se quer gastar uma parcela desse terreno a recuperar as terras. Porque aquelas terras das margens da Ribeira estão praticamente, não podem ser agriculturadas, estão cheias de pedregulhos, cheias de pedra. E aquela pedra devia ser toda escolhida e cobrir aquelas superfícies de terra Avel, para que os nossos agricultores realmente pudessem exercer e praticar a agricultura. Porque, ainda a lei, nós já tivemos a lei, demos a conferência de imprensa, já alertamos, ainda a parte do Governo Regional não há uma tomada de posição, nem do secretário da Agricultura. Fala-se muito em agricultura, agricultura. Até a senhora candidata Sara Madalena, do CDS, que aparece lá na ponta de sol a falar nos agricultores, fala nos agricultores, mas não se lembram de falar nos agricultores da Serra d'Água. Porque eles têm as terras praticamente destruídas nas margens, foram pedras das britadeiras, aquilo está praticamente, não é arável aquele terreno, e são milhares de hectares que estão a lei. E da parte do Governo Regional não há um interesse, realmente, em ajudar a agricultura, porque são milhões de euros que se gastou com a lei de Meios, a lei, e nem sequer se reservou um milhão de euros que fosse para agarrar naqueles terrenos e recuperá-los e colocou a terra em cima, a arável, para que os agricultores pudessem realmente praticar a agricultura. Porque não basta só o PSD e os partidos da oposição falarem nos agricultores, cuidadinhos, cuidadinhos, precisam de água, precisam de isso, precisam daquilo, se na prática não tomarmos uma atitude proactiva em defesa dos interesses da nossa agricultura. Porque, da maneira que isto vai, qualquer dia vai acontecer à agricultura aquilo que aconteceu aos bordados e que aconteceu à obra de vinhos. E à artesanal, o Governo não apoia, os agricultores não podem desenvolver... Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado.